Fala galera, Vitória Netra no mais um vídeo de Hill Climb Racing 2 E olha só, eu deixei esperar aqui chegar ao nível chefe lendário 11 Indo pro lendário 12, então vamos lá tentar ver o que a gente consegue nessa parte aqui E eu já digo já, que eu já tô com 900 mil moedas Isso foi, tipo assim, bem rápido, eu consegui jogando, 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 jogando E já já eu cheguei a um milhão, mas o meu principal objetivo não é chegar a um milhão Eu quero chegar a dois para colocar esse carrinho aqui no nível máximo Um milhão eu acho que já dá, mas não, um milhão não vai dar aqui, eu acho Pelas somas aqui, eu acho que um milhão dá, ou é um milhão dá, eu acho Mas vamos lá, vamos no fórmula nível lendário 12 Indo pro lendário 12, vou tirar aquela printada aqui, boa Vambora! Tirei like e se inscreve no canal, hein, que isso aqui é muito complicado Eu trago todos os vídeos quando eu chego a lendário A partir de agora eu acho que eu trarei mais assim com frequência Acho que fica mais fácil assim pra vocês Pra mim tá fácil, ó Porque esse carro aqui já tá num nível bastante upado, né, forte Então vai ficar fácil pra mim eu passar e ir pro lendário rapidinho O lendário 12 Então bora Opa, tá fácil Opa, opa Acelera Se eu ganhar essa é GG Se eu ganhar E essa E essa Mais uma Para casa pessoal Mais uma Desculpem se o áudio tá ruim Porque eu tô tentando Me ajeitar aqui De uma forma bastante diferenciada Aqui Não estão acreditando Bom, vamos lá Opa Eu queria ganhar essa Aí eu vou fazer Completo Fica bem top aqui Acelera 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 Yes Mais uma Bom Eu consegui aqui, né Peraí É Yeah Solidário 12 Vamos olhar onde é que eu tô na posição Tô na É 5.011, né Caramba Vamos ver se a gente consegue Vamos Jogar Mais umas aí Ver se eu consigo pelo menos Uma posição mais Topzera Ficar top Usando Eu não uso muito esse Fórmula Porque Ele não é muito bom Nessas Pichas assim Nessas De floresta Corrida de floresta Que Eu não E E naquelas também De Montanha Não Conselho muito você usar, não Dependendo do nível Eu acho que não é bom, não Mas no nível que eu tô Eu acho que eu posso usar, né Ó Ele é rápido É Tava quase no nível máximo Mas a diferença é pouca, né Mas É O ruim dele é a gasolina, pessoal Como vocês estão vendo Eu acho que a gasolina dele Acaba muito mais rápido Que é a do Do super diesel, né O O outro Então se você quiser Jogar no Offline Minha dica é Tô dando já umas dicas Aqui pra vocês Vocês querem Tipo assim Jogar no offline Aquelas Eita Caraca Véi Consegui uma Minagem aqui Se vocês querem É Jogar offline Só pra Pra conseguir Mas Como é que se diz Maior recorde Assim De Maior Moedas Como é que eu posso dizer Pegue o super diesel Ou outro Não pegue o Esse que tem Que acaba Um gasolina rápido Não sei se tem outro Aqui Eu acredito que Esse aqui também é bom Pra ir Deixa eu ver aqui Esse aqui eu não sei Porque faz um pouquinho Tempo Se vocês querem Que o traga Depois de evoluir O super diesel O super diesel Não fórmula Quando chegar Tipo assim Um milhão Eu posso trazer Com Evoluindo Que Outros Caros Outros Veículos Ou então Quando atualizar Porque esse jogo Que não vai ficar Por aqui né Ele vai atualizar Receber atualização Tipo assim Quando receber atualização Eu já vou estar pronto Tipo com 3 milhões 3 3 milhões De moedas Eu vou estar pronto Já aqui Para Evoluir Esse novo veículo Que vier E Opa Eu acho que provavelmente Pode Pode vir uma atualização Mês que vem Ou até mesmo No final desse mês Eu não sei ainda Não sei muita coisa De Meu clima de atualização A única coisa que eu sei É de Eu acho que de samba Provavelmente Na semana que vem Não É Eu estou gravando esse vídeo No dia 14 Provavelmente No dia 22 3 Vai sair Alguma coisa Da nova atualização E eu trarei Vídeo aqui Para vocês Com certeza Vamos acelerar aqui Talvez eu vá mais Com O Forma Eu gostei Eu coloquei Essa Skin nele Né Essa Esse Coloração Diferente Para diferenciar Para não deixar Só em uma cor Laranja Ou tal Eu botei Verde com É tipo Uma propaganda Né Da Fing Será Acho que é Da desenvolvedora Eita Aqui Ó É nesse que dá Né Aqui ele não sobe Não Sobe E sai Você voltar Né Por isso que tem Um azar aqui Que são Difíceis E Pessoal Se vocês não São Gente Gente Galera Se vocês não São inscritos No canal Não perca Tempo Aí Se inscrevam E olha Aqui a descrição Que tem As parcerias Que eu Que eu faço E passa Lá no canal De cada um Aqui que tiver Se você tiver Tempo Bom galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver a minha posição Acho que eu melhorei Só Eita Melhorei bastante Passei dos 5 mil Foi bom Não Eu desci né E quanto menos Melhor né Quanto mais Melhor Quanto menos Nessa situação Bom então é isso Valeu Falou E É nóis Fui O que vai O que vai O que vai Tempo